Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui no YouTube. Aqui você vai aprender não só um elemento, mas ele em si completo numa paisagem. Vamos aprender aqui juntos, pintar um céu, os pinheiros, montanhas, reflexo de água e a vegetação toda em si, a primeiro plano, segundo plano e a perspectiva desse quadro. Também vamos ver a linha do horizonte, a marcação dela, onde ela vai se localizar. Todo o quadro em si que você vai aprender aqui como um teste. Por que eu falo teste? Porque você vai fazer, se você está aqui pela primeira vez, eu tenho mais três aulas atrás ensinando os elementos desses quadros aqui. Não estou pintando numa tela, estou pintando num papel Paraná revestido com base acrílica. Essa parte aqui revestiu toda de base acrílica. Coloquei aqui numa base de vidro com papel de seda, para poder eu colocar minhas tintas aqui e fazer um trabalho para você poder ver e trabalhar também. Antes que eu esqueça, se inscreva no canal, dá seu like, aciona o sininho para você receber novas pinturas, novas aulas para você receber em tempo real a notificação de novos vídeos. Como eu disse anteriormente, eu vou dizer mais uma vez, volta lá se você não viu os outros vídeos, para você assistir e aproveitar e aprender muita coisa legal. No outro vídeo, até o anterior desse aqui, eu pintei um tucano. Você vai gostar muito de aprender a pintar uma ave. E vamos juntos aprender aqui a pintar essa paisagem. Você vai fazer esse teste, se você quiser pintar numa tela, você fica à vontade, mas a técnica é a mesma, não muda nada. A diferença é só mesmo o material aqui em si, mas é a mesma coisa. Se você quiser esses bolsos aqui, vai estar embaixo na descrição, e você pode estar imprimindo, vai estar em PDF, você pode estar imprimindo, e fazendo um decalque para sair totalmente igual. No tamanho que você vai usar, se é na tela, qual é o tamanho, e você manda imprimir exatamente do mesmo tamanho, para você não ter problema. E se você tiver alguma opinião, alguma coisa, alguma dúvida, também pode colocar nos comentários aí embaixo, que eu vou estar tirando a sua dúvida, vai ser um prazer estar te respondendo. Então, vamos começar. Vou começar com o azul cerúleo e branco, e vou fazer toda a parte do céu. Esse céu, ele não tem nuvem, não é? É muito imperceptível, você não consegue quase ver, só aproximando muito. Então, não há necessidade de fazer nuvens destacadas, mas se você quiser fazer, fica a seu critério. Na imagem não aparece. Então, o cerúleo é o que aproxima o mar da cor. Pode ser que a imagem que aparece, aparece um outro tom, mas na foto, que eu vejo aqui, é o mesmo tom que eu estou pintando. espalho bem, para ficar bem uniforme. vou fazendo a parte do céu logo na parte de baixo, na água. pinto toda a extensão dela. Peguei um pouco do verde, veciei o sombra queimada, e vou fazer um tom mais escuro nessa parte da lateral da água. e vou matizar a cor. Agora, eu vou pintar a parte da montanha com o branco, toda de branco, e depois eu venho marcando com sombra natural. Aqui eu estou levando um pouquinho mais o céu para dentro dos pinheiros, para quando eu colocar uns galhos mais vazados, e não ficar um pinheiro muito cheio. E em cima, colocar ele um pouquinho mais com galhos mais aparentes no fundo lá do céu. Agora, com o zero, eu marco a tonalidade das partes escuras da montanha, usando sombra queimada. onde tiver sombra, você vai colocando. Esquecendo, não esquece de olhar para a imagem, para poder ver se as marcações estão corretas. depois, eu venho com o branco novamente, para suavizar essas marcações. e vou colocando por próximo das sombras, e misturando, matizando um pouquinho, sem sumir com elas. e misturando um pouquinho mais aparentes no fundo. depois, você dá para poder sumir um pouquinho, essa marcação muito forte, e dá de entender que é aquela neve na montanha, né? Se fosse um quadro maior, eu faria com a espátula também, fica muito bonito. e aqui, por ser um mini quadro, então utilizo o pincel zero. Agora, eu vou fazer a montanha à frente dessa outra, com o cerulho, com o criss de pane, para deixar um pouquinho a montanha acinzentada. puxando um pouco para o azul. essa cor, ela é muito bonita, ela serve uma ótima cor para fazer outros tipos de trabalho, e dá um efeito de uma cor meio azulada. agora, eu faço uma vegetação que tem aqui atrás, né? uma folhagem seca, atrás dos pinheiros, com o amarelo ocre e o amarelo ocre ouro. eu uso o pigmento de amarelo indiano e coloco um pouquinho do branco para dar uma iluminação acima delas. terra de siena para deixar um pouco avermelhada e clareio com o branco. em vez de ver se é em vez de oliva e um pouco de sombra queimada, eu vou fazer parte dos pinheiros. então, eu estou utilizando o pincel quatro chanfrado e estou dando só batidinhas com ele de lado. para cima eu subo na diagonal. e vou batendo com o vulva e o sombra queimada no topo dele. para deixar um pouco de aspecto um pouco ressecado, que é aquelas vegetações mais ressecadas, eu coloco um pouco do amarelo ocre e um pouco do indiano junto. terra de siena e sombra queimada abaixo e vou pegando os amarelos. eu vou fazer um pinheiro aqui a frente e tem os que ficam a frente e tem os que ficam atrás, então onde houver clareamento de pinheiro eu vou colocando um pouco do ocre e todos os amarelos mais claros. eu faço os pinheiros que vêm por trás primeiro e depois eu faço os da frente. em vez de indiano, em vez de oliva, em vez de beciei e sombra queimada. eu pego um pouquinho do cris de pane para a parte de baixo do pinheiro ficar um pouco mais concentrado a parte escura dele. marca o meio porque esse pinheiro aqui ele é um pouquinho mais claro então eu vou fazer ele mais vazado. então eu utilizo indiano amarelo Nápoles e vou fazendo as batidinhas ao redor e os galhos dele eu bato um pouquinho com branco e indiano. com sombra queimada e o verde oliva eu vou escurecer um pouquinho entre os galhos para não ficar tão cheio. com sombra queimada e o verde oliva eu continuo fazendo os ovos pinheiros com sombra queimada verde veciei e o verde oliva. duas batidinhas para cima e depois com o pincel eu viro ali de lado e vou batendo a parte de baixo. os tons mais quente eu coloco o amarelo ocre indiano e até mesmo um pouco do amarelo ocre ouro. vamos fazer esses pinheiros menores. os ovos celos que que eu venho eu vim pintando o céu primeiro depois eu pintei as montanhas e depois eu vim pintando a vegetação que fica atrás dos pinheiros e vim pintando o pinheiro. então se você fizer essa sequência você não vai ter dificuldade para fazer sua pintura. vou com sombra queimada usei na maior parte dos pinheiros porque são escuros. e utilizo o amarelo ocre um pouco do Nápoles para fazer as cores mais quentes né verde oliva e o verde veciei. coloco aqui dá para ver mais ou mais como é a batidinha de cima então você vira o pincel na diagonal no topo de cima sempre na parte de baixo você vira o pincel de lado e vem batendo até embaixo. vou indiano vou clareando as partes mais amareladas da folhagem da vegetação. na parte de cima de toda do pinheiro. olha a importância de fazer o céu atrás no pinheiro que eu tenho a liberdade de fazer esses galhos mais vazados. e ficar o fundo lá do céu aparecendo né entre as folhagens. Aqui eu deixo uns espaços para colocar as cores mais quentes amareladas do pinheiro. Amarelo ocre, indiano. Amarelo ocre, indiano e branco. E com sombra queimada eu faço as partes mais profundas entre os galhos do pinheiro. Para poder dar uma dimensão entre um galho e outro. Agora eu vou fazer o reflexo de cada um deles na mesma tonalidade com a parte de cima. Antes eu tenho que pintar primeiro as montanhas para poder fazer a vegetação. Eu ia começar, mas parei e vou começar aqui a montanha e é o reflexo lá da branca. E depois eu venho com a montanha mais azulada. Passo o sombreamento com sombra natural. Tentando deixar o máximo possível parecido, como se fosse um espelho mesmo, refletindo na água a imagem de cima. Uma vegetação. Aparece o reflexo dela também. E vou destacar um pouquinho mais a montanha azulada que não apareceu. Continua a vegetação. Agora tudo o que você fizer vai ser todo de cabeça para baixo, né? Mas aí o reflexo, você tenta fazer igual para não ficar diferente da parte de cima. Eu faço até aqui porque eu tenho uma vegetação de primeiro plano aqui embaixo, então vai aparecer só uma parte do pinheiro. Minto toda essa parte do pinheiro, ó. Então, conforme a vegetação que tem entre eles, aparece só uma parte dele, não ele por inteiro. Vou fazer os do meio e até a ponta, com a mesma tonalidade. Vou fazer os do meio e até a ponta, com a mesma tona, com a mesma tona, com a mesma tona, com a mesma tona. Vou fazer a mesma tona, com 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 a mesma tona. Como você não consegue ficar certo, como é pequena, com a mesma tona. Pra você não esquecer, cada cor que for usado. Sombra quemada, ou vejo VC, ou vejoerie, ou vejo lígua. Você vai fazendo o fundo deles. E depois eu faço com a parte mais de cores quentes, que é o amarelo, o indiano, o amareloque e um pouco do nátulus. Aqui eu volto, né, como eu falei que eu ia fazer, a montanha destacar um pouco mais, que ela não tá aparecendo, com o cris de paninho branco. Agora eu vou fazer o reflexo da vegetação do, que fica acima na parte da terra, né, como se fossem pequenos matos secos. Amarelo indiano e branco. Agora eu faço a parte de cima. Com o amareloque e o indiano, eu vou terminando de fazer o restante. Com o amareloque e o ouro e um pouco de sombra natural, eu faço as partes mais escuras entre a vegetação e abaixo. Aqui eu tô usando o zero. E vou misturando e sem sumir com as cores amareladas, né, que são as cores mais quentes, que é a folhagem mais ressecada. Matizo um pouco embaixo dos pinheiros. E dou uns puxãozinhos pra cima, como se fossem pequenos matinhos. Colocando um pouquinho do branco. Então, onde tiver clareamento, eu vou colocando. Com sombra queimada, eu vou dividir o reflexo da imagem, que é a vegetação acima. Coloquei um pequeno. Andando. Parte com o branco. Agora eu vou fazer essa vegetação de segundo plano aqui. Com o amarelo indiano, amarelo ocre. um pouco do amarelo ouro ocre ouro e com a espátula vou riscar como se fosse o movimento da água no reflexo eu faço várias linhas com a ponta da espátula eu faço um reflexo da vegetação aqui não aparece no mesmo topo devido a luz está vindo ao contrário então faz uma sombra e ao mesmo tempo o reflexo dessa vegetação colocando indiano e branco dando volume na vegetação fazendo pequenos filetes e matinho acima coloco alguns pinguinhos na ponta da extensão de cada um deles e faço um reflexo a mesma coisa coloco na parte aqui da lateral também alguns pinguinhos com sombra natural e vou fazer o um ponto fundo aqui da vegetação à frente sombra queimada o beijo e se aí ver o amarelo indiano vou fazendo a vegetação seca aqui da frente né que são os matinhos mais ressecados e vou colocando e vou dando aqui nos puxando os puxões aqui eu vou matizar para facilitar essa profundidade e quando eu puxar os matinhos aqui a frente vai ficar não só uma cor né vai aparecer o a parte da terra e a parte do matinho por cima e dá o volume então nesse amarelo indiano coloquei um pouco do terra de siena para dar aquela efeito de um mato mais avermelhado coloco os pinguinhos em cima que a extensão da vegetação e vou puxando fazendo os filetes dos matinhos aqui na parte que vai acima da água eu tô fazendo esses filetes com o próprio número quatro chanfrado né ou zero eu posso fazer com ele também mas esse pincel ele me ajuda muito a fazer sendo que eu tenho que o tempo todo tá limpando para ele ficar no formato para poder puxar e fazer esses filetes do matinho vou fazer algumas algumas vegetações aqui deitada e finalizo com elas puxando para cima para não ficar todas nesse formato amarelo indiano com branco vai dar o volume na parte da frente da vegetação continuo aqui com amarelo indiano e branco e começa a puxar com zero para cima a vegetação em relação aos filetes de machinho quanto mais você vem com a parte clara você consegue fazer um sobre o outro então não tem essa preocupação agora se você fizer uma fileira a parte clara tanto para o lado esquerdo ou direita ou para cima fica um pouco estranho então você tem que fazer aleatório mesmo o 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 oil reflexo e a vegetação aqui na frente na perspectiva de primeiro plano então esse foi um quadro de paisagem como vocês pediram com todos os elementos incluídos espero que você tenha gostado se você gostou coloca embaixo um comentário se você ficou em dúvida alguma coisa coloca também para poder responder e tirar sua dúvida não se esquece de escrever se inscreve no canal dá seu like aciona o sininho para você receber notificações de novos vídeos e compartilha também esse vídeo para que mais pessoas também tenham conhecimento dessa aula de pintura e também possam relaxar fazendo uma bela arte e até a próxima e aí